Oi gente, e o tutorial de hoje é pra você que vai cair na folia. Então vem comigo que eu vou te ensinar a customizar esse porta latinhas para você arrasar no carnaval. E nós vamos usar materiais muito simples. Pra começar, vamos usar essas etiquetas coloridas. E pra costumizar, vamos usar essa etiqueta colorida. Para o próximo, eu vou usar essa fita adesiva de glitter e esses palitinhos que você encontra em casa de festa para colocar em bebidas. E eu optei por cortar o palitinho, assim ele mantém a estrutura do papel. Agora é só usar a cola quente e colar em volta do seu porta latinhas. A cola quente aqui no meio também serve para que ele não abra demais. E pra fazer o próximo porta latinhas, eu vou usar essa franja, que normalmente a gente usa para decorar prato de bolo. E o tradicional colar havaiano. Agora nós vamos começar pela parte de baixo. Pra fazer o acabamento, eu vou utilizar mais etiquetas. E para o nosso último porta latinhas, eu vou usar fita adesiva de glitter e essas outras fitinhas coloridas conhecidas como washi tapes. Além desse adereço que parece um tipo de festão. Música 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 E agora é só escolher um dos quatro modelos que mais combina com a sua fantasia e sair para curtir o carnaval. E não esqueça, se beber, não dirija. Agora é só se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Não esquece de comentar aqui o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Música Música Música